Olá, hoje no Globo Esporte, tudo sobre o clássico de ontem entre Vasco e Fluminense. O Vasco empatou no finalzinho com um gol de quem? Do Dermancano. O jogo terminou 1x1, foi ruim para os dois porque o Fluminense saiu da zona de classificação da Libertadores e o Vasco continua lá na zona de rebaixamento, né? Você vai ver também a goleada do Flamengo em cima do Santos com dois gols de pênalti do Gabigol. O Flamengo diminuiu a diferença para o líder São Paulo. E tem o Botafogo, né? Que depois dessa rodada acabou ficando na lanterna do Campeonato Brasileiro. É depois do RJ1, eu estou esperando você. RJ1, oferecimento Drogaria Retiro. Seu Natal mais especial é na Drogaria Retiro. Boa tarde, fim de semana violento em Volta Redonda. Duas pessoas foram mortas a tiros na cidade em menos de 24 horas. Mas também tem boa notícia na maior cidade da região. O posto de vistoria do DETRAN foi reaberto hoje. Vamos trazer os detalhes. Comigo, o assunto é um alerta para você que mora em Barra Mansa. Tem gente utilizando o nome da campanha Natal Sem Fome para aplicar golpes. Já, já eu explico. O meu destaque é o feirão Limpa Nome do Serasa, que foi prorrogado para segunda-feira que vem. São mais de 50 empresas oferecendo descontos de até 99% na renegociação. Dezembro Laranja. Hoje tem live da TV Rio Sul com a dermatologista Thais Feitosa. E ao vivo, eu converso com ela sobre o mês de prevenção ao câncer de pele. A sua participação, como sempre, é pelo nosso WhatsApp. E na semana de mobilização para a doação de medula óssea, você vai conhecer a história do Lucas, que está enfrentando a leucemia pela terceira vez e já recebeu um transplante. É um ato tão simples, tão fácil, que pode significar realmente a vida de alguém, né? O RJ1 está entrando no ar na sua TV e também ao vivo no g1.com.br barra TV Rio Sul. Fim de semana de violência em Volta Redonda. Duas pessoas foram mortas na cidade em menos de 24 horas. O Daniel Barbosa, ao vivo, aqui comigo, no telão, tem as informações. Boa tarde para você, Daniel. Quais detalhes você tem desses casos? Oi, Fernanda. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando o RJ1. Segundo a Polícia Militar, esses crimes aconteceram no bairro...